E aí, Rui, beleza? Eu sou o Flávio, prazer, você se estudou hoje E aí, conta a pessoa em casa, por que você tá vestido assim, cara? Fazer o quê? Fazer um saltinho De? De... Paraqueras, você tá maluco Soltar de um avião Você tá maluco E você veio com quem hoje? Com o meu amigo Saldo E aí, Saldo, e aí, quem foi a ideia? Dele Sua? Não, eu não E aí, foi o Dom Fredo É, e ele não veio Ele tá lá esperando a gente Ai, já já E aí, beleza? Olha o puxão aí, ó Sai daí Sai daí Sai daí Você tá maluco E aí E aí E aí, como é que foi? Até a próxima! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que está soltando. O mundo é maravilhoso e eu pularia de novo para lá. Eu não sei como é que eu fui parar aqui não. Quando lhe falaram, eu fiquei com a pé atrás, porque senão não posso ir. Muita adrenalina para mim.